Ele não deveria ter tentado atravessar com a água daquele jeito, com aquela enxurrada, com a velocidade que aquela água estava de escoamento ali. Então, a questão era, ele não deveria ter avançado naquele momento. Então, primeiramente isso. Depois que a pessoa está ali, já é difícil mesmo, porque se a gente for pensar, o que a pessoa vai fazer naquele momento? Às vezes ele olha para trás, ele sabe que não dá mais para voltar e ele pensa, eu só posso ir em frente. E nesse ir em frente, infelizmente, foi o que a gente viu que aconteceu. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de perder os seus bens. E às vezes, num determinado momento como aquele, o importante é a sua vida. Então, muitas vezes o ideal é que você esqueça ali o seu bem, porque a sua vida vale muito mais. Então, de repente, ainda que a enxurrada leve, ainda que a força da água leve um bem material, mas pelo menos a sua vida está salva.